Pai de Deus, galera! Começando o vlog aqui sozinha. Eu tô acordada desde as 5 da manhã. As meninas já estão acordadas também desde as 5 horas. Vou gravar o vlog pra vocês tudinho. E nós estamos indo rumo a Arquemios, a regional, reunião de Moçade. E se Deus quiser, nós vamos congregar a noite no Setor 5. E eu vou gravar e mostrar tudo pra vocês. Hoje vai ser o dia inteiro. O vlog realmente pra vocês, tá bom? Eu já tô arrumada. É isso, galera. Daqui a pouco o pai da Karine. Karine chega aí, as meninas também. Voltamos todos aqui. Nath, Gabi, Larissa, Karine. Vai pra esquerda, né? Sai pra ali, aí, né? E no Parque Mies. Eu tô dependida nesse ponto. Nós estamos, paramos na fazendinha, quer dizer, no posto ao lado da fazendinha. Vamos abastecer, ela tá lá atrás. Vamos abastecer. E agora que horas? São 8h45. Só que eu sei que tem um fulco em preto aí. E meu Deus, tremendo mais que tudo. É o que faz, né? Aqui, ó, café tá servido. Que Mies, tô morrendo. Chegamos mesmo. É mesmo, não cheio. E agora que horas? São 9h18. 9h18. Chegamos. Essa igreja é muito bonita, gente. Pode é automático, né? É? A Bela sumiu. Não apareceu até agora. É, gente, tá perdida. Uma perdida há minutos. Ninguém aparece. E o trem tá pegando o fogo lá dentro, porque a gente não tá com medo de entrar. Não achar, né, Larissa? Tem muita gente. A gente encontrou a Bela. Achou, galera. Tamo aqui agora. Eita, que trabalha. Agora nós vamos bater na broca, né? Vamos comer. Almoçando, almocinho. Bem gostoso. Gente, ainda estamos aqui. Essa marmita você come, come, come. E não fica. Agora nós estamos aqui dentro já. Em nome do Senhor Jesus. Galera, acabou a reunião de jovens. De mocidade, agora. Olha aqui o povo aqui, ó. Eu tô ali esse povo que dá muita gente. Tá loucada de gente, meu Deus do céu. Gente, voltando. Olá, galera. Como vocês sabem, eu tô pros 18 anos, já tô muito velha. Então, eu encontrei uma reposta em Mirinha aqui. 14 animes, gente. Tá com muita sede de trabalho. Então é ela que vai tomar de quanto fim, gente? É, agora a gente vai fazer entrevista com pessoas que eu não conheço. Já. Quanto? 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 Quanto é de onde? Meu Deus. O que você acha do ponto? Gostei demais. Que bom. Que bom. Ai, eu tô sentindo. Quanto é de onde? Quanto é de onde? Da qual? Eu tô sentindo tudo. Glória, mano. Tudo bem. Amém. Amém. Oi gente, a gente acabou de sair, a gente foi na casa de uma irmã, de um dos irmãos, na verdade. Gente, que recepção maravilhosa, irmã Neide, o nome dela, irmã Neide, seu esposo, suas duas irmãs, seu irmão, seu filhinho, nossa gente, vem ser uma maravilha, a milhaqueada, a milhaqueada maravilhosa, e agora partiu o setor 5, o último culto do dia. Oi gente, acabou o culto, que culto maravilhoso, perfeito, olha a igreja, mostra a igreja pra vocês. Olha, ela é linda, gente, verdade. A gente voltou e a gente conheceu a Maria Eduardo e Maria Luísa, meninas maravilhosas. A gente conheceu a Élica também. Depois de um dia, depois de um dia maravilhoso, né? Agora a gente veio, bateu a broca, né? Maria Fumada. Lembra da nossa cooperadora. Lembra da nossa cooperadora, é isso aí. Só pra finalizar agora, né? Tchau gente, até o próximo vlog. Beijo. Tchau dias.